Música Num hospital da China, uma mulher estava muito doente, uma mulher, fraquíssima, vítima de um câncer que devorava o seu corpo. Mas ela não sabia que estava condenada à morte, bem que desconfiava, mas não sabia. Aí veio uma missionária e falou de Jesus para ela. Falou que Jesus tinha morrido na cruz para salvá-la. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. E que Ele é o Filho de Deus. E que Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquela doente chinesa, ouvindo estas palavras, sentiu tanto consolo e conforto, que perguntou assim, como é que eu faço para Jesus me ressuscitar? E a missionária explicou para ela, olha, a senhora tem que receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aí a senhora vai ser transformada em filha de Deus. E Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Ele vai te ressuscitar. A senhora tem que entregar a vida para Jesus. E aquela chinesa, tão doente, mas agora, tão feliz também, disse, eu quero, eu quero entregar minha vida para Jesus. E a missionária, orou junto com ela. E ela repetiu a oração. E sentiu tanta paz no seu coração. Sentiu a certeza da salvação. E a missionária, foi embora. E aquela mulher, doente, cancerosa, condenada pela enfermidade, agora, queria saber com os médicos, quanto tempo ela ainda teria de vida. Mas os médicos não diziam. Mas ela insistia. Doutor, me diga, em nome de Jesus, né? Me diga, quanto tempo eu ainda tenho de vida? Teve um médico, que não aguentou mais, aquela mulher perguntar, e disse para ela, aqui no hospital, a senhora tem no máximo, quatro meses de vida. Porque aqui, nós estamos cuidando da senhora, dando remédios, acompanhando, a senhora tem toda a assistência. Hum, está certo, quatro meses então, doutor? Quatro meses no máximo. Mas, doutor, e se eu for para casa, hein? Quanto tempo eu vou viver? Ah, na sua casa? No máximo, dois meses. A senhora não vai tomar remédio, não vai ter enfermeira, não vai ter cuidados. A senhora vai durar no máximo, dois meses. Então, aquela chinesa sorriu, e disse para o médico, então, doutor, por favor, me manda para casa, quero morrer em casa. E o médico diz, como assim? Sim, é isso, doutor, me manda para casa, deixa eu morrer em casa. O médico falou, mas eu não expliquei para a senhora. Se a senhora ficar aqui no hospital, tem quatro meses de vida. Se a senhora for para casa, não vai durar nem dois meses. Ela disse, sim, doutor, mas eu preciso aproveitar, o tempo que eu tenho, para fazer uma coisa muito importante. E o médico disse, fazer o que, minha senhora? O que é mais importante do que a sua saúde? E ela disse, ah, eu preciso ir para casa, e falar para todos os meus familiares, a respeito do amor de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e o nosso Salvador. E o médico diz, com todo respeito a sua fé, isso é uma bobagem, a senhora vai cortar a sua vida pela metade, para falar de Jesus para os seus parentes? E ela disse, sim, doutor, mas vale a pena eu dar, a metade da vida que me resta, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por favor, doutor, eu peço em nome de Jesus, me mande para casa. Em nome de Jesus, moveu o coração daquele médico, que deu ordem para que preparasse a ambulância, e levasse aquela mulher para morrer ali na sua casa. e o médico ficou admirado, que alguém estivesse disposto a dar metade da sua vida, para falar de Jesus Cristo e pregar o Evangelho. E o próprio médico procurou saber quem era esse Jesus, e acabou se convertendo. Aquela mulher em casa aproveitou todos os dias e todas as horas para falar de Jesus. E ela dizia para os filhos, para as noras, dizia para os familiares, para os primos, para os cunhados, e ela falava, só Jesus salva, Buda não salva, Confúcio não salva, só Jesus salva. E aquela mulher de fato, viveu só dois meses em casa. Mas ela ganhou tantas almas para Jesus. Quando ela partiu salva, deixou ali na casa dela, muitos familiares salvos também, e fez a sua vida valer a pena. Todo aquele, toda aquela, que é salvo, salva de verdade, quer que outras pessoas também sejam salvas. A salvação que eu experimentei, eu quero compartilhar com você. E qualquer outra pessoa salva, quer compartilhar com você, esta salvação. Porque Jesus Cristo disse assim, vocês que são salvos, vão agora por todo o mundo, e preguem o Evangelho, a toda criatura. É isso que nós temos que fazer. Pregar para você, este Evangelho, que salva, o único que salva. Além de Jesus, não há outro. Não virá outra pessoa. Não surgirá outro meio. Jamais aparecerá, outro mediador ou medianeira. Jamais aparecerá, outro salvador ou outra salvadora. porque Jesus Cristo é o último. Ele mesmo disse para o apóstolo João, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, foi morto. mas desde aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Viu só? Ele é o último. Depois de Jesus, não pode aparecer mais ninguém para ser o teu salvador. E é isso que eu quero compartilhar agora com você, ainda no tempo que tenho de vida, para que você conheça a verdade. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E se você quer ir para o céu, e se você quer ser salvo, salva de verdade, então agora mesmo. Abra o teu coração e também a tua boca. E com os teus lábios confesse que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador e tome posse da vida eterna. Amém.